Oi, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a natureza do nosso corpo astral e também um pouquinho sobre as larvas astrais, sobre as criações mentais. Nós estamos aqui falando sobre a força do pensamento, como que ele influencia na nossa saúde. Por que estudar o corpo astral? Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções vão influenciar na nossa saúde. Quando nós falamos de corpo astral, nós podemos falar corpo espiritual, perispírito, corpo astral ou psicosoma. São quatro denominações para o mesmo tipo de corpo. Ora usamos um, ora usamos outro, conforme a filosofia, conforme a doutrina. Então, o irmão José, ele fala muito de psicosoma, ele fala muito de corpo espiritual. Utiliza também, às vezes, o corpo astral. E ele fala que a saúde perispiritual, ela está intimamente relacionada aos nossos pensamentos. Nós vamos tentar entender um pouco isso, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho em relação a isso. Todo estado enfermiço, todo estado de doença, tanto de ordem psicológica como de ordem patológica, está vinculado à nossa emoção, ao nosso sentimento, à nossa atitude. Por quê? O que ele nos diz? Que o nosso perispírito, ele é tecido por uma matéria muito sutil, muito energética, e que ela é muito vulnerável, ela é muito influenciável pelos nossos pensamentos, pelas nossas ondas mentais. Tanto para o bem, quanto para o mal. Ou seja, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Eu quero colocar aqui, para nós entendermos como que isso faz relação conosco. Eu quero exemplificar, e eu vou compartilhar aqui uma figura, para nós entendermos quando nós falamos em sintonia. O que é essa sintonia que eu faço com ondas elevadas ou baixas ondas? Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui, e nós vamos entender melhor. Então, veja essa figura aqui. Quando eu estou com pensamentos elevados, pensamentos amorosos, eu vou produzir ondas de grande amplitude. Quando eu estiver com pensamentos de baixa frequência, o que seja, eu vou produzir ondas, pensamentos, com ondas de baixa amplitude. Então, toda vez que eu pensar, eu vou estar me sintonizando com todos aqueles espíritos que estiverem vibrando com esta mesma frequência. Da mesma forma, quando eu estiver vibrando no ódio, no rancor, na inveja, na maledicência, qualquer pensamento que eu emitir, que seja de baixa frequência, eu também estarei aqui sintonizando automaticamente com espíritos que estejam também vibrando nessa frequência. Ou seja, sempre quando nós pensamos, nós emitimos onda. E nós temos a capacidade, tanto de emitir essas ondas, quanto de captar essas ondas que estejam nessa mesma frequência com a qual eu esteja emitindo tal pensamento. Simples assim. E isso é automático. Eu não tenho necessidade de pensar que eu estou atraindo bons espíritos, que eu quero atrair bons espíritos. Basta que eu pense automaticamente, eu já estarei nesse campo vibracional. Isso se dá de forma automática. Quando nós falamos em relação a atrairmos algo negativo para nós, conforme o nosso pensamento, nós podemos ir já com um segundo conhecimento, que são as nossas criações mentais. Vamos falar das criações mentais negativas. Então, nós criamos e nós atraímos tudo através dos nossos pensamentos. Eu crio e eu atraio através desse pensamento. Então, larvas astrais. miasmas. Energias deletérias. Vibriões psíquicos. Tudo isso eu enquadro dentro das formas pensamentos. O que são formas pensamentos, então? São criações mentais. Eu externalizo, através dessas ondas, uma ideia, um desejo, uma opinião, um sentimento, uma emoção. A partir do momento em que eu externo, automaticamente, eu estarei manipulando essa matéria astral, essa matéria fluídica, e estarei criando essa forma pensamento. então, eu posso criar uma larva astral, eu posso criar um miasma, eu posso criar um vibrião psíquico, apenas emitindo essas ondas mentais. então, está sendo exteriorizado o meu desejo interno, e essa exteriorização se dá através de um objeto. Eu vou chamar isso objeto, desse ser, eu vou, na verdade, criar, vou fazer uma criação mental, e ela, quando eu falo uma criação mental, ela não é etérea, ela não é um ser etéreo, um ser sutil, ele é um ser animado, ele vai ter essa vida própria, ele vai ter essa influência, e ele vai estar vinculado sempre ao seu Criador. Então, eu vou ter colado aí a minha aura, todos os meus pensamentos que eu criei, todas as larvas astrais que eu criei, vão estar ao meu redor, influenciando o meu corpo astral, e nós vamos ver mais pra frente, com mais profundidade, como que isso se dá, vai estar influenciando, o meu corpo, o meu peito espírita, o meu corpo astral, me trazendo aí, com a intensidade desse pensamento, inclusive as doenças, que podem ser as patológicas ou as psicológicas. Vamos ver mais o que? Ah, sim, ele fala o seguinte, que nós construímos, com o nosso pensamento, nós construímos quadros, como se fossem cenas vívidas, que ficam boletando ao nosso redor, certo? Dizem que são cenas contínuas, que estão aqui o tempo todo à nossa volta, certo? E a partir do momento em que essas cenas estão se desenrolando aqui, ao meu entorno, todo aquele espírito que vibrar naquela mesma frequência desses meus pensamentos, vão se colar a mim. porque eles vão ser atraídos por essas formas, pensamentos que eu criei, que eu historializei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, sim, ele fala assim, olha, que essas energias que estão à nossa volta, que é essa matéria astral, essa matéria fluídica, ela é muito moldável, ela tem uma plasticidade muito grande, e que nós conseguimos, sim, com o nosso pensamento, moldar essa matéria, que ela é muito sutil, e ela vai plastificar, ela é plástica, ela vai plastificar conforme o meu pensamento, ela vai se fazer, conforme a minha vontade. e aí falando dessas larvas astrais, então eu posso criar essas larvas astrais, mas eu também posso atrair essas larvas astrais. Então, larvas astrais nada mais são que criações mentais, ou seja, matéria grosseira, energia deletéria e matéria animada. não são corpos sutis, já falei, não são seres, não são espíritos, não são almas. Nós vamos ver mais à frente que essa matéria astral, essa larva astral, ela pode ter o formato de um espírito, ela pode ser animada, mas não é, não pode ser considerada um ser, não pode ser considerada um espírito, não pode ser considerada uma alma. Existem diversos tipos de larvas elementais ou elementares nocivos, tanto no astral como no planetário. Tanto pode ser criações das mentes humanas desregradas, ele fala, mentes humanas desregradas, mas vamos nos colocar também como mentes humanas desregradas, nós podemos fazer essas criações dessas larvas astrais, assim como os desencarnados também podem e fazem essas criações, as sombras se articulam para fazer essas criações para que possam influenciar, interferir na nossa vida, e isso que é importante, interferir conforme for a nossa atitude e conforme for o nosso pensamento. Lembra? A onda do amor, a onda do ódio, nós vamos atrair essas larvas astrais, essas criações mentais do mundo desencarnado, das sombras, dos planos, dos trevosos, para perto de nós, conforme for a nossa onda mental, conforme for a amplitude da nossa onda mental. Ok? Então, eu acho que por hoje encerro por aqui e nós vamos então para o próximo vídeo. tchau. Tchau.